Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos refletir, meditar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados? Disse, então, ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico, então, se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos fala da fé e do amor ao próximo. Jesus, ao chegar a outra margem na sua cidade, É surpreendido por um ato de fé e de amor. Algumas pessoas trazem um paralítico deitado numa cama para que ele o cure. A missão de Jesus é libertar as pessoas, curá-las das suas enfermidades e devolver-lhes a dignidade. Para que essa libertação aconteça, é preciso que haja abertura da outra parte, a parte oprimida pela paralisia. É preciso coragem. Sendo assim, a primeira palavra de Jesus ao homem paralisado é coragem. Jesus o chama de filho. O paralítico é um filho de Deus e é vítima do pecado. Não necessariamente do pecado de quem está paralisado, mas dos que provocam a paralisia. São muitos os pecados cometidos pela humanidade, principalmente pelas autoridades, pelos poderosos, que provocam a paralisia das pessoas. Paralisia é sinônimo de dependência de uma situação em que se fica nas mãos dos outros, sendo manipulados de acordo com os interesses de alguns. É desse tipo de paralisia que fala o Evangelho. E não apenas a paralisia literal de alguém que foi acometido por uma doença. É a paralisia da alienação, da dominação. Para a libertação dessa paralisia, é precisa a coragem dos paralisados e a solidariedade de outros, como vemos no início do Evangelho. Os que não querem a libertação dos paralíticos, se sentem incomodados com a ação libertadora de Jesus e querem detê-lo. Jesus age com firmeza e autoridade e mostra qual é a sua missão. Libertar as pessoas da opressão e devolver-lhe a vida, a dignidade, a consciência de filhos e filhas amados de Deus. Ele desperta a consciência do paralítico e sai andando com as próprias pernas e volta para casa. A multidão fica com medo, mas a atitude de Jesus é provocadora. É essa também a nossa missão. Para que ela seja colocada em prática, é preciso fé e coragem. Que sejamos discípulos e missionários de Jesus Cristo, promovendo a libertação de todas as paralisias que continuam atingindo pessoas em todo o mundo. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, escutai as súplicas que vos dirigimos de manhã ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazeis-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo, que é convosco, vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesse primeiro dia de julho, desejo um santo e abençoado mês, que possamos vivê-lo na alegria e na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.